E aqui é de Mangabeira Aqui tem coragem Aqui é Baiana Aqui não tem medo da água gelada Viada em Carapicuíba Na infância E aqui eu não tenho medo Porque não é água gelada que vai Vai, vai Daqui a pouco eu vou Vou mostrar pra vocês que eu sou corajosa A água gelada me assusta Me assusta Assusta né Eu vou Um dia eu vou Daqui a pouco Pera, vou tomar mais um